Seja bem-vindo à empresa Mix Macro Ferraz Ferramentas. Como vocês podem ver todos os produtos anunciados aqui no Mercado Livre estão à pronta entrega. Então temos a disposição aqui para envio imediato. Os Correios eles fazem coletas aqui diariamente em nossa empresa. Então você vai fazer uma compra com a empresa segura. Estamos com mais de 20 mil vendas dentro do Mercado Livre. Então estamos no mercado aí já trabalhando desde 2013, trabalhando aí com o Mercado Livre. Então se você está na dúvida, está aqui todos os produtos à pronta entrega, tá? Então clique aí no botão comprar, compre com segurança que você vai receber o seu produto imediatamente. Fica aí o alerta para vocês, tá? Vocês podem ver aí a quantidade de vendas. O frete é calculado aqui também, vocês podem estar calculando aí o frete e recebendo a mercadoria aí rapidamente no seu endereço, tá bom? Fica aí um abraço a todos. Conheçam todos os nossos produtos dentro do Mercado Livre. Estamos aí diariamente subindo com muitos itens, porque aqui na loja temos mais de 3.500 itens aí à pronta entrega para você, tá bom? Fica um abraço aí a todos aí, curtam, aproveitem e conheçam os demais itens que nós temos aqui na loja. Tchau. 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 Tchau.